O time hoje contra a equipe do esporte teve uma postura diferente, a equipe do Náutico mostrou as linhas mais compactadas. Eu gostei muito da atuação do Náutico. O que você já fez diferente e como você já projeta o Náutico? Porque vai ter um embate com o time do Bahia e outras competições que vêm por aí. A gente está priorizando, primeiramente, prazer, não me revê-lo, satisfação muito grande. A gente está, esses dias, devido à emergência do jogo, dos dois jogos, a gente está priorizando a parte tática, posicionamento, que é um pouco diferente em relação ao ala. O que eu mais trabalhei em relação a eles é o jeito que eu entendo o futebol. E eu acho que a maior prova que eles entenderam o que eu penso e como a gente vai jogar, enquanto eu aqui estiver de treinador, eu acho que eles deram uma resposta muito boa hoje. Muito boa hoje. Estou muito feliz com isso e tenho certeza absoluta que o Náutico vai ter uma grande temporada. Tenho certeza absoluta. Hoje, Masolo, a gente deu pra perceber alguns posicionamentos diferentes, né? A movimentação dos três atacantes que não guardaram espaço, sempre estavam tentando encontrar exatamente espaço pra jogar no ataque. Chamou a atenção também o posicionamento do Patrick, que raramente a gente vê ele jogando espetado pelo lado direito. Já é uma tendência do teu trabalho a partir de agora? Não, é jogo a jogo. A gente sabia que eles estavam em dúvida na lateral esquerda, né? E que se o Felipe viesse, ninguém é super homem. Ele ia sentir, né? Principalmente pela característica que ele tem e pelo problema físico que ele teve. Então a ideia foi essa, deslocar o Patrick pra lá, pra que o Patrick confundisse um pouco a marcação do Felipe, né? E a gente botasse o Arnaldo no corredor e não o Patrick, né? E eu acho que funcionou. Se eu não me engano, o Arnaldo chegou três ou quatro vezes no fundo. E o Patrick cumpriu muito bem tudo que foi trabalhado, tanto ele quanto o Arnaldo. Foi uma das situações que a gente viu, que a gente poderia explorar. Esse é o motivo do Patrick ter começado aberto no jogo. Você falou na sua entrevista de apresentação que gosta de trabalhar com prioridades. A primeira era a final, a segunda era o jogo contra o Bahia. Três treinos e um jogo oficial. Já deu pra perceber as carências que o Náutico tem já visando contratações pra Série C? Eu não posso falar isso hoje, né? Eu tô há quatro dias de uma outra decisão. Eu não vou criar qualquer tipo de comentário em relação a isso, porque agora o foco passou. E o foco agora é único, exclusivamente, Fonte Nova, 21 e 30, Bahia, um time de Série A, investimento gigantesco. E nós vamos pra lá pra ter a classificação. O Náutico é muito grande pra gente ir pra lá com a mochila nas costas, sabe? Achando que vamos entregar o jogo, que vamos ficar satisfeitos. Se a gente não conseguir a classificação, é um jogo decisivo, é um jogo só. E nós vamos... Todo o foco agora é em relação ao jogo de quarta-feira. Professor, a gente sabe que o Náutico tem essa decisão pela frente. E é natural que o foco total seja em cima desse jogo. Mas até o começo da Série C, que você mesmo já soltou em coletiva, que é o grande objetivo do Náutico, foram dois jogos, né? Esse de hoje contra o Sport vai ser o do Bahia. Contra adversários que a gente sabe que tem maior investimento, que tem um nível técnico até mais alto. O quanto que esses dois jogos são parâmetros importantes pra você? Avaliar os jogadores, avaliar o time, avaliar as mudanças que você propõe pra Série C? Muito bom. Muito bom. A experiência que a gente tem todos esses anos de futebol, né? O que a gente vai procurar e explorar ao máximo? O que esses jogadores que já cá estão podem evoluir com o nosso trabalho? Ou involuir? Esse é o ponto-chave. Eu não gosto de chegar num clube e falar pra minha diretoria, eu não quero 10, 15 desses aqui e eu quero 10, 15 mil. Uma que eu não tenho jogador, não trabalho com jogador. E outra que eu não posso ser responsável pra criar um rumo financeiro no clube. Hoje é complicado você dispensar um atleta. A diretoria do Náutico não é responsável, né? Então, temos que ter muita calma em relação a isso. O Náutico, devido às competições que teve no primeiro trimestre, o Náutico tem um plantel grande pra Série C. O Náutico tem um plantel grande da Série C, porque foi muito forçado pelas competições, né? Jogo quarta-domingo, quarta-domingo, você tem que ter mesmo 30, 30 e poucos jogadores. A Série C é diferente. A Série C é diferente, né? Então, nós temos que ter uma conversa muito séria com a diretoria, já estamos montando um planejamento, já estamos conversando um pouquinho em relação a quem cá está, a quem cá está, certo? Pra ver o que a gente pode mudar em relação a que aqui está, com o nosso trabalho. E é lógico que tem alguns jogadores que estão no final de contrato, tem algumas situações que a gente, lógico, a partir da semana que vem, do dia 19, fecha a janela da Série B. E pelo andar da carruagem, né? Muita gente de B vai ficar de fora da Série B. Então, nós vamos ter que estar muito atentos em relação a essa situação a partir do começo da próxima semana, vamos dizer assim. Após o jogo de Salvador, eu prometo pra vocês, após o jogo de Salvador, a gente fala, tu tiver que falar de Série C. Amazola, boa noite. Eu percebi durante o jogo, e a gente vendo no alto, que é uma coisa que se repete, que tem uma dificuldade pra definir, seja no passe, seja na finalização. Você citou as três escapadas do Arnaldo, e eram boas bolas pra finalizar, mas não conseguiu finalizar bem. E aí o time também chegou ao terceiro jogo sem fazer gol consecutivo, né? Naturalmente não é a culpa sua, já que foi apenas um jogo. Eu queria a tua análise do trabalho pra melhorar esse setor ofensivo. E também, se me permite outra segunda pergunta, é o Caillon, ele não entrou hoje porque realmente não tinha condições. Ele foi acionado no jogo passado, mas voltava de uma grave levão. Então, eu queria saber se ele não entrou porque de fato não tinha condição. Cara, as opções estavam ali, né? E nós achamos que, tanto na parte física, como na parte de ritmo, né? O pessoal que entrou estaria um pouquinho à frente do Caillon, certo? O que o Alan pensou no último jogo, ele é que tem que responder. Eu não tenho o direito de contestar qualquer tipo de opção que ele tomou, né? A minha opção foi essa. E esse problema que você falou de ofensivo, realmente está acontecendo, né? Mas, aquilo que eu sempre falo nos clubes que eu chego. O gol está muito caro, gente. Quem faz gol está muito caro. E nós temos que agir com muita sabedoria pra contratar jogadores que façam gols, né? Ou que criam situações, deem assistências. Você viu na primeira parte, nós tivemos três ou quatro transições em superioridade numérica, né? E a gente insistiu em começar a transição e terminar a transição do mesmo lado. A gente não teve o discernimento de inverter o lado. Isso, nós trabalhamos muito em cima disso. Muito em cima disso. E vamos analisar, volta a dizer, o pessoal que aqui está. Achei muito aceitável hoje a entrada do Tales. Achei muito aceitável a entrada hoje do outro atacante lá, como é que chama o menino lá? Evandro. Do Evandro. Muito diferente dos outros jogos que eu tinha visto. E, bicho, é o mercado, é a situação, é o orçamento, é todas essas conversas que vocês já estão cansados de saber. É um setor que nos preocupa bastante. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma, 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 não tenho dúvida nenhuma